Olha o que você fez, era meu grande amor, hoje eu sou mais um ex Trocou sua certeza por qualquer talvez, te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Infelizmente no último dia 5 de novembro nós perdemos a rainha da sofrência Marília Mendonça em um trágico acidente de avião Naquele dia de desespero, de muitas dúvidas Quem tinha uma foto, um vídeo, alguma lembrança da Marília Mendonça fez questão de postar nas redes sociais como uma última homenagem, uma despedida E um vídeo postado por uma menina de 25 anos lá da cidade de Araçu em um show na cidade de Itaú Sul, bem pertinho aqui de Goiânia viralizou na internet E não é de ver que a gente encontrou essa menina que está fazendo o maior sucesso na internet com esse vídeo? E aqui está ela, Sarah Franklin, 25 anos, natural de Araçu Mas aquele vídeo foi em Itaú Sul Itaú Sul, em 2016 E aí você estava no show por causa de quê? Porque você gostava dela, porque era o show da cidade Que interior é assim, né? Tem o show É, não, eu sempre fui fã de Marília Mendonça, né? Cantei na igreja desde os 12 anos E assim que iniciei cantando sertanejo Comecei cantando uma música da Marília também Até uma das primeiras músicas do álbum dela E aí eu tinha feito aniversário dia 3 de outubro Deste mesmo ano E a gente foi comemorar Marcou a comemoração no show da Marília Porque eu sempre fui fã Nunca tinha ido em nenhum show dela E aí fomos comemorar meu aniversário lá Onde aconteceu tudo isso Nossa, adrenalina demais Não, e a gente vê a emoção Na hora que você sobe, segurança te segura Aí você pensa, e agora? Não, eu falei, vai me tirar daqui Não vou nem encostar nela Eu já fiz Falei, não vou nem tocar na mulher E aí você toca, abraça, segurança desiste você É, não, assim, no primeiro momento que eu abraço Ele ainda não desiste, né? Ele desiste efetivamente Depois que ela coloca o microfone na minha boca E eu começo a cantar E a hora que ela coloca o microfone na sua boca O que você pensa? Você conseguiu pensar em alguma coisa? Nada Nossa, eu acho que eu tava pensando Tanta coisa ao mesmo tempo E nada É inexplicável Ela falou algumas coisas no meu ouvido, né? Tipo, elogiando Mas, assim, claramente Não tem como lembrar Porque eu subi no palco Eu subi no palco, invadi, lutei com segurança Pedi o microfone, cantei, né? Até na postagem eu falo É uma pessoa que nunca me viu Correu o risco de colocar o microfone na minha boca E ter que falar Tira ela daqui E você sabia o ponto certo da música Entrou e fez bonito Uai, eu tentei fazer, né? Saber, igual eu tô te falando Na hora É tanta adrenalina Tipo, eu cantei um pedaço da música com ela, né? Eu canto um pedaço do refrão E não tem mais ninguém ali me pedindo pra sair Me puxando As pessoas falam Você poderia ter ficado mais lá É, realmente eu poderia Mas, na hora Entrei e vi o tempo da música ali Mais ou menos como é que era E cantei com ela Aí, a hora que eu falo Você Eu levo o microfone na boca dela Ela fala assim Ai, mas agora não tem como cantar Aí, eu pego o microfone de volta E faço a última parte da música Aí, saio Eu nem me vi saindo Eu fui ver, eu já tava Canta pra gente aquela música Canto, canto sim Vamos fazer ela Mas ela não está sozinha O Simon Da dupla Simon e Gabriela Vai acompanhar ela Sai, eu não tô aqui Vai fazer umas modas Vamos ver o show, gente? 4 e 15 Vem falar comigo Diz que eu tô sumida Responde, pois é Aqui tá tudo bem Tô do mesmo jeito Com os mesmos defeitos A diferença é que alguém me aceitou Do jeito que eu sou Mas que bom que você perguntou Só demorou um pouco Pra me procurar Eu já sabia que o seu lance ia acabar O que começa errado Nunca vai durar Olha o que você fez Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Trocou sua certeza Por qualquer tal vez Te perdoar Não quer dizer que eu vou voltar Não tá na hora de me ligar Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Nunca deu certo Dividir amor pra três Se foi tão bom Porque não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou desligar E você Começou a cantar com seus 12, 13 anos Na igreja Igual a Marília, né? Na igreja Aham Meus pais são evangélicos, né? Então sempre nos levaram pra igreja Só que eu era muito tímida Eu ia cantar lá na frente Levava mais umas cinco pessoas Só a título de motivação Te entendo Aquele coralzinho pra disfarçar Já fiz isso Vamos falar no Tão Tãozinho aqui na frente Quando estiver frente ao mar Cassiane E não puder atravessar Chame esse homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem para ó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória E daí você postou o vídeo recente Pra fazer uma homenagem pra Marília É, eu guardo esse vídeo já tem um tempo já, né? Eu fiz essa invasão no palco da Marília em 2016 E recebi esse vídeo, este vídeo aqui Que foi postado há um ano mais ou menos atrás E aí eu ficava esperando um momento adequado Pra postar o vídeo Então você nunca tinha postado? Não Você não deixou de postar por achar que fosse um mico seu? Uma loucura sua? Não, muito pelo contrário Eu sempre deixei de postar procurando um momento adequado Pra ver se chamava a atenção dela De alguém que pudesse entrar em contato com ela Ver se ela se lembrava Ou mesmo que não se lembrando Se bem que eu acredito que ela se lembrava assim Porque não, a pessoa vai invadir o seu palco E eu me lembro, né? E sempre procurando um momento adequado Com o intuito de que ela visse ou repostasse Notasse esse vídeo Não como vergonha, não É um dos momentos Se não o momento mais marcante da minha vida na música Foi esses minutos que eu estive cantando com a Marília Então nunca, jamais E aí, infelizmente, não deu pra postar em vida Não deu E quando você posta, viraliza Viralizou Já tem mais de 190 mil curtidas E mais de 4 milhões de visualizações 4 milhões e 400 mil visualizações 192 mil curtidas E nós estamos até aqui Nós estamos aqui Pra repercutir isso Pra repercutir Graças à humildade de Marília Mendonça, né? Graças a, mesmo após toda essa tragédia Tá me presenteando novamente com tanta coisa boa E o que é que fica pra você? Ai, nossa Foi o momento mais marcante da minha vida, né? Fica um exemplo de humildade Um exemplo de sempre dar oportunidade Pra quem quer que seja Porque música não é fácil Ela estava E sempre estará em um nível Né? Superior Pra mim, enquanto fã de qualquer outro artista E me deu a oportunidade de cantar com ela Sem nem me conhecer E o povo na internet está falando Que a sua voz parece com a dela Parece Estão falando que parece muito Me seguindo Já me mandaram fazer até sósia Marília Mendonça Estão Estão empolgada Que é um orgulho pra você Orgulho Nossa Ser comparada A uma pessoa que não só cantava Mas tinha tanta coisa boa Como ser humano É É maravilhoso pra mim Essa é a Sarah Franklin A menina que está fazendo sucesso Na internet Com aquele vídeo Da invasão E pra gente terminar Sarah e Simon Mais uma da Marília Vamos Obrigada por nos receber Obrigada a você Obrigada demais Record pela oportunidade Sucesso Cada vez mais E manda ver Estamos juntos Vou ser sincero com você Acho que pra mim já Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto E nem se importa mais 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 E nem se importa mais